Música Senhoras, senhores, bem-vindos para mais uma aula de educação física. Então você já pode ver que eu estou com um material diferente, né, que é bastante característico da maneira que nós vamos trabalhar hoje, né, o assunto da aula de hoje. Então isso daqui é um dos implementos, um dos equipamentos utilizados bastante, é bastante característico da modalidade ginástica que nós vamos estar trabalhando. Então hoje nós vamos trabalhar especificamente o pilates, então é bastante conhecido, bastante difundido na nossa região. Então tem muitas pessoas que vocês conhecem, se vocês também não são praticantes, tem alguns que praticam essa modalidade, então hoje nós vamos estar trabalhando o método pilates, que é um método ginástico também. Mas vocês bem sabem, já sabem como que funciona a nossa aula, né, então vocês sabem que a aula de educação física tem bastante movimento, né, então já convido a vocês, aqueles que tem um espaço bacana, afastam os móveis, levanta do sofá, levanta da cama, seja lá onde você estiver, que assim fica mais fácil. Faz o movimento e facilita bastante, melhora bastante a questão do aprendizado. Então já convido a vocês, vem comigo lá para começarmos bem a nossa aula. Então já solta braços, solta perna, no ritmo da música, e isso lá, movimenta os braços para frente, braços atrás, flexiona um pouco as pernas lá, cruza os dedos à frente e mantém, deixa as costas retas lá e mantém essa posição. Aí, voltou as pernas, junta as pernas, traz as mãos lá embaixo. E agora o movimento contrário, subindo as mãos. Concentra na respiração. Olha aí, vai subindo, até eu não ia conseguir lá, hein. Chegou lá em cima, ponta do pé, espreguiça para um lado, gira o tronco. E para o outro, olha aí, já joga os ombros lá à frente, ombros lá atrás. Aí, soltou. Puxa o braço lá à frente. Troca o lado. Voltou. Faz aquele quadradinho. Troca. Aí, solta lá. Movimenta os punhos. Para um lado, para o outro. Os dedos. Olha aí. Isso. Solta lá, relaxa. Já dá uma melhorada bastante, né. Sei que a gente acaba ficando bastante tempo parado, né. Muito tempo deitado, muito tempo sentado. Às vezes, muitas vezes, com uma postura não adequada, né. Então, a gente acaba sobrecarregando bastante a nossa coluna, a nossa região, principalmente cervical, lombar, né. Aí, no final do dia, acaba com uma musculatura tensa, fica dolorido, né. Então, esses exercícios facilitam bastante, melhoram bastante o aprendizado, né. Então, a gente fica mais relaxado, assimila melhor o conteúdo. Então, o conteúdo de hoje, bastante característico. Então, nessas imagens aqui, já retrata bastante o conteúdo, que é o quê? É o pilates, né. Então, aqui temos pilates desenvolvido com o implemento, aqui no caso, uma bola, né. que é metade de uma bola, então, que também são feitos exercícios, no caso aqui, exercícios laterais, né. E aqui tem um outro equipamento, que é bastante também, que foi criado pelo seu percursor, né, foi o fundador, que criou o método pilates, né. Então, esse daqui é um equipamento que ele também desenvolveu. Então, são vários equipamentos que criou-se junto com o método pilates. Então, aqui está um retratado, um deles também. Então, todos os exercícios são realizados no solo, ou com os aparelhos, ou com a bola, que é o que eu mostrei para vocês no início da aula. Então, são vários equipamentos que utilizam-se dentro do pilates. Então, para começarmos, o pilates, nós temos o quê aqui? Temos o contexto histórico, de como que foi criado o pilates, né, que objetivo que se teve quando criou-se esse método. Então, o método é bastante difundido, bastante praticado no Brasil, né, em vários lugares do mundo também. Então, ele é o quê? É o método de exercício físico, inicialmente desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial por Joseph Pilates, para o ganho de força muscular. Então, aqui nessa imagem, como vocês podem ver, então aqui está o criador desse método. Então, esse daqui é o Joseph Pilates, aqui com a idade mais jovem, aqui com 82 anos. Então, nessa imagem aqui, ele tinha 82 anos quando retirou essa imagem. Então, nós podemos ver que com a prática desses exercícios, a saúde dele estava muito boa, né, nessa época com a foto. Podemos ver ali que toda a questão de musculatura, né, do corpo dele está bastante bem definida para a idade dele. Então, foi criado durante a Primeira Guerra Mundial e o nome deriva do seu criador, né, Pilates. Então, é o sobrenome do criador. Joseph Pilates foi o criador desse método. Ele atualmente é usado para diversos fins, como ganho de equilíbrio, melhora da flexibilidade e também na reabilitação. Muitas pessoas utilizam como método de fisioterapia, né, então a pessoa está vindo de algum trauma que ocorreu, ele utiliza o Pilates para essa reabilitação. Alia o Pilates à fisioterapia, né. Sempre a gente, após algum trauma que ocorra, né, a gente acaba tendo que fazer sessões de fisioterapia. Então, a fisioterapia também, o Pilates é aliado no tratamento junto com a fisioterapia para a recuperação das pessoas. Então, temos aqui o fim do método Pilates, né. Então, ele foi criado com inspiração em princípios da cultura oriental. Então, como já falamos, várias ginásticas, né, vários estilos ginásticos que nós vimos, a maioria delas vem dos países orientais, né. Então, o Pilates não é diferente. Então, ele vem, ele é inspirado também nos princípios da cultura oriental. Yoga, meditação, artes marciais e a medicina tradicional cinesa foram grandes influenciadores do método Pilates. Então, quando se criou o Pilates, quando o Joseph Pilates criou esse método, ele teve inspiração desses outros vários estilos ginásticos que nós já vimos, né. Então, já vimos, já tivemos aula de yoga, aula de meditação, vimos o Taishin Shuan, que é uma arte marcial. Então, tudo isso daí inspirou a criação do método Pilates, que é o que nós estamos tratando na aula de hoje. Então, juntou-se vários daqueles conteúdos do método trabalhado, né, nessas modalidades e cria-se uma nova modalidade, que é o Pilates. Ele busca o uso mais eficiente e consciente possível dos músculos durante seus movimentos e não precisa necessariamente de equipamentos. Então, o equipamento é algo a mais, algo além, utilizado para melhorar ainda mais os movimentos. Mas ele pode ser o quê? Realizado apenas no solo, né, pode ser realizado no chão sem a utilização de equipamento algum. Utiliza-se os equipamentos para melhorar cada vez mais o método. Mas caso não tenha, ele pode ser realizado sem equipamento, sem problema algum. Através de certos fundamentos, o Pilates cria uma linha de exercícios eficientes, sem impacto, que busca melhorar a saúde e a força física do praticante. Então, é o que nós temos retratado aqui. Nesse caso, está sendo utilizado um aparelho característico do Pilates também, né, então ali está a professora e a aluna realizando movimentos para melhorar a questão postural também, para estar realizando um exercício físico. Então, aqui também entra dentro do método Pilates. Conforme a prática do Pilates é realizada, os exercícios aumentam de dificuldade, acompanhando sempre o desenvolvimento do praticante. Então, sempre que o praticante chega no nível ali, os exercícios evoluem. Então, eles tornam-se um pouco mais complexos, mais difíceis de ser realizados. Então, conforme a prática regular da atividade, os níveis vão aumentando. Assim, melhorando o condicionamento físico da pessoa, né, mas também para a pessoa não ficar estabilizada ali, né, chegou naquele nível, parou. Então, não, sempre vai estar evoluindo com a utilização de outras técnicas, né, que vai estar dificultando mais o movimento. Então, sempre vai estar evoluindo, aumentando dificuldade da realização do exercício. Bora para a nossa primeira atividade da aula, então? Temos a nossa primeira atividade na aula, que é uma pergunta objetiva. Então, vocês já podem interagir lá no aplicativo Ola Paraná, respondendo a essa questão aqui. Aqueles que não têm acesso, fazem as suas anotações, entrem em contato com a escola e veem a melhor maneira de entregar essas atividades, né. Dentro dos diversos fins do método Pilates, podemos destacar quais. Então, quais fins o método Pilates é utilizado? Letra A, para fins de flexibilidade, força e agilidade. Letra B, agilidade, velocidade e força. Letra C, equilíbrio, velocidade e na reabilitação. Letra D, equilíbrio, flexibilidade e reabilitação. Então, para que fins o método Pilates é utilizado? Volta lá, revê os conceitos, analisa novamente a questão, que já já nós voltamos com a correção, beleza? Legenda Adriana Zanotto 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 Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Os fins do método Pilates. Então, quais fins que são utilizados nesse método? Resposta correta? A letra D, letra D. A letra D fala o quê? A letra D fala o quê? O equilíbrio, a flexibilidade e também aliado na reabilitação. Lembra que nós falamos, né? Lembra que nós falamos lá no início, né? O método Pilates, quando criado? teve forte inspiração de quais modalidades já existentes. Letra A, futebol, atletismo e lutas. Letra B, yoga, meditação, artes marciais e medicina tradicional chinesa. Letra C, ginásticas, yoga, judô e medicina chinesa. Letra D, yoga, meditação, artes marciais e medicina tradicional tailandesa. Então, volta lá, rever os conceitos sobre as modalidades que influenciaram na criação do método Pilates. Vamos ter um tempo para realizar essa atividade e já já nós voltamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto